Doida errado, esses caras são fofoqueiros demais, já mandaram no meu WhatsApp comunicado que você vai fazer prova do Detran amanhã. É fogo, né, cara? Notícia corre, doido. Vamos lá, se cair na questão 8 da sua prova, a seguinte pergunta, conduzir veículo alcoolizado, né, vai estar lá, uma palavra mais sutil, mas é alcoolizado. Qual a punição? A punição é a seguinte, você vai tomar 7 pontos no prontuário, caso você tenha CNH, se você tiver PPD, você já perde e ela vai ter que começar o processo de habilitação todo de novo. E detalhe, a multa de 300 reais que você vai pagar, estou falando disso em 2020, vai ser multiplicada por 10, então você vai ficar 3 mil quanto mais pobre para deixar de ser zerruela, porque está conduzindo embriagado. Tranquilo? Então, conduzir embriagado, infração gravíssima, a multa é multiplicada por 10, e tem um detalhe que eu deixei para o final, porque é a cereja do bolo. Você vai tomar suspensão direto, não precisa acumular 20 pontos, você vai tomar suspensão, doidão? Vai ficar por um tempo sem poder dirigir. E para pegar a carteira de volta, você vai ter que fazer um curso de reciclagem, que é um curso para condutor em frator. Depois do curso, você vai ter que fazer uma provinha do DETRAN. E se repetir na prova, você vai ter que fazer o curso todo de novo. Isso aí, enche a cara e vai dirigir mesmo, Zé Ruela. Vamos lá, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, é gagueje aqui. Compartilhe esse minuto 30 para a rapaziada, senão não fortalece a amizade não. E não aceita passar com 28, 27. Porra, passar com 30, doido. Vamos lá.